Olá, voltamos ao vivo com imagens e informações direto de Chapecó, em Santa Catarina. Neste momento acaba de pousar o primeiro dos dois aviões da Força Aérea Brasileira, Hércules DC-130, que traz corpos das vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas nesta semana, entre atletas e dirigentes da equipe de futebol de Chapecó, a Chapecoense, e também jornalistas da cidade. Estas são imagens ao vivo. O sábado é de chuva na cidade catarinense de Chapecó. O aeroporto Serafim Enós Bertrazo recebeu agora há pouco o pouso do avião presidencial. O presidente Michel Temer vai dirigir esta cerimônia de homenagem, de honras fúnebres, a homenagem às vítimas do acidente aéreo. Agora acaba de pousar um dos aviões trazendo corpos das 51 vítimas que serão veladas e sepultadas em Chapecó. Este é um avião da Força Aérea que se deslocou até Medellín, a cidade colombiana, onde estavam os corpos. Se deslocou nesta sexta-feira, depois de uma homenagem realizada na cidade de Medellín, por autoridades locais, autoridades do governo e das Forças Armadas colombianas, os corpos foram embarcados nos aviões da Força Aérea Brasileira para serem transportados para Chapecó, onde será realizada dentro de instantes a cerimônia de honras fúnebres com a presença do presidente Michel Temer. Este é um avião do modelo DC-130 e durante esta cerimônia de honras fúnebres, o presidente Michel Temer vai entregar às famílias das vítimas a medalha da Ordem do Mérito Desportivo. A condecoração é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao Brasil no campo esportivo por todos que estavam no voo, lembrando que a aeronave transportava os atletas e dirigentes e também jornalistas que fariam a cobertura da primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Você está ao vivo aqui conosco na NBR com imagens de Chapecó. É o aeroporto Serafim Enos Bertazzo, que mostra nesse momento o pouso da primeira aeronave da FAB que transporta os corpos das vítimas deste acidente aéreo. Desde a tragédia com o avião que vitimou 71 pessoas, o governo federal tem oferecido ajuda através de diversas ações. Agora temos imagens da Arena Condá, o estádio da Associação Chapecoense de Futebol. Depois da parte a ser realizada no aeroporto Serafim Enos Bertazzo, os corpos seguirão em cortejo para essa arena que estamos vendo. A arena tem capacidade para 19 mil pessoas. Outras pessoas poderão assistir à cerimônia de homenagem às vítimas pelo lado de fora em telões. As imagens mostram ainda bastante chuva na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, onde acaba de pousar o primeiro dos aviões da FAB, o Hércules DC-130, trazendo corpos das vítimas deste acidente. O avião presidencial pousou minutos antes, trazendo o presidente Michel Temer e outras autoridades do governo para esta homenagem. O avião já está fazendo as manobras de taxeamento. Dentro de alguns instantes será iniciada então a descida das urnas com os corpos das vítimas. Em função desse desastre que vitimou 71 pessoas, o presidente da República, Michel Temer, decretou o luto oficial de três dias pela morte dos brasileiros. Lembrando que morreram também tripulantes da aeronave de outra nacionalidade. Os aviões da Força Aérea estão auxiliando nesse trabalho de traslado dos corpos das vítimas do acidente. Mas desde que aconteceu o desastre, o governo também disponibilizou duas aeronaves para transportar familiares das vítimas e equipes de militares. Todo o trabalho de resgate, de reconhecimento de corpos que teve a atuação das forças militares da Colômbia contou com a colaboração de equipes brasileiras. Inclusive do Ministério da Saúde, que enviou equipes da Força Nacional do SUS especializadas no atendimento a esse tipo de desastres e de tragédias. Essas equipes foram enviadas à Colômbia para dar apoio aos sobreviventes. Foram seis sobreviventes, dos quais três atletas da equipe da Chapecoense, um jornalista de Chapecó, além de dois tripulantes da aeronave. Temos imagens ao vivo do aeroporto Serafim Enós Bertazzo, em Chapecó, Santa Catarina. Este é um avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, um avião do modelo DC-130, apropriado para transporte. Este avião pousou a questão de alguns minutos com alguns corpos das vítimas. E voltamos com imagens da Arena Condá, onde o público aguarda debaixo de chuva o cortejo, que será realizado depois das homenagens no aeroporto. As urnas com os corpos das vítimas serão encaminhadas para a Arena Condá. Crianças, familiares, amigos, pessoas da cidade de Chapecó foram render a sua última homenagem às vítimas deste acidente aéreo. Imagens do aeroporto, novamente, o primeiro avião que acaba de pousar. O presidente Michel Temer já está no aeroporto, acompanhado de ministros e autoridades do governo federal. Dentro de alguns instantes, quando tiver chegado a segunda aeronave, quando os corpos forem retirados das aeronaves, terá início uma homenagem. Será entregue a medalha de honra ao mérito desportivo pelo presidente Michel Temer aos familiares das vítimas deste acidente aéreo. E ontem, nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer enviou correspondências oficiais ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ao governador do departamento de Antioquia, Luiz Pérez Gutiérrez, e também ao prefeito da cidade de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga. Estas correspondências do presidente Michel Temer foram enviadas em agradecimento ao apoio e à solidariedade prestadas pelo governo colombiano e também pela sociedade colombiana às vítimas do acidente com a aeronave que transportava a equipe da Chapecoense e também jornalistas brasileiros. Lembrando que havia 77 pessoas a bordo e houve 71 vítimas fatais neste acidente. O avião partiu de Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana, e deveria pousar em um aeroporto nos arredores de Medellín. Mas a questão de 15 quilômetros, a questão de alguns minutos do pouso, o acidente ocorreu vitimando estes passageiros. E nós vamos voltar a chamar a repórter Luana Karen, que está em Chapecó, lá na Arena Condá, o estádio que vai receber dentro de alguns minutos esta cerimônia de homenagem às vítimas do acidente. Olá, Luana. Olá, Roberto. A chuva continua por aqui, mas os torcedores não desanimaram, continuam chegando. E também não param de chegar coroas de flores, arranjos, em homenagem às vítimas desse acidente. Com o pouso do primeiro avião, a gente espera que daqui a 15 minutos pouse o segundo avião da Força Aérea Brasileira, trazendo os outros 25 corpos. E aí haverá uma cerimônia lá no aeroporto de Chapecó com a presença do presidente Michel Temer e a entrega da medalha da Ordem do Mérito Esportivo, que é a maior condecoração que um atleta brasileiro pode receber do governo brasileiro. E depois desse momento do presidente Michel Temer e dos familiares com os corpos das vítimas, os caixões serão postos em caminhões e serão encaminhados aqui para a Arena Condá. Uma curiosidade é que durante a cerimônia, que está prevista para ter início ao meio-dia, mas deve atrasar por conta do atraso da saída das aeronaves de Manaus, é que será feita a leitura de uma mensagem do Papa Francisco aos torcedores e aos familiares das vítimas. Então, a cerimônia vai ter início com a história do time, eles vão contar primeiro a história da Chapecoense, depois vão falar dos jogadores, vão ser lidas várias mensagens de solidariedade de apoio aos familiares das vítimas. E entre essas mensagens está uma do Papa Francisco, Roberto. Luana, havia bastante preocupação com a segurança na organização desta cerimônia, mas pelo que estamos vendo pela imagem, você pode talvez trazer mais informações sobre isso, parece que tudo está transcorrendo de uma forma tranquila e bem organizada. Está sim, Roberto, está tudo muito tranquilo, talvez a chuva tenha contribuído para esse cenário, então realmente as pessoas estão chegando com muita tranquilidade aqui à Arena Condá, agora a chuva piorou um pouquinho, está um pouquinho mais forte, mas as pessoas estão chegando com muita tranquilidade aqui à Arena Condá, não há nenhum tumulto, nenhuma dificuldade nem para chegar ao estádio, e nem para chegar, eu estou ouvindo aqui alguma movimentação, não sei exatamente ainda o que é, mas provavelmente, enfim, a chegada de alguém, a caixa de som do estádio deve informar exatamente por que os torcedores se manifestaram de forma tão veemente agora. E a informação também que a gente tem é que torcedores e jogadores dos outros times aqui de Santa Catarina, do Joinville, enfim, também virão aqui à Arena Condá para prestar as homenagens aos familiares e às vítimas desse fatídico acidente, Roberto. Muito, Luana, nós agradecemos por mais estas informações, esta foi a repórter Luana Karen, ao vivo de Chapecó, na Arena Condá, trazendo mais informações sobre a cerimônia, o velório de parte das vítimas do acidente com o voo que caiu nesta semana na Colômbia. Jogadores e integrantes da comissão técnica, além de jornalistas, foram vitimados com a queda deste avião. No total, 71 pessoas perderam a vida no acidente. Nós vamos para um intervalo e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho